Seis da manhã em ponto, você fica agora com as informações da sua região. Tchau, tchau. Seis horas em ponto, muito bom dia. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Lucas Leite. E essa, a partir de agora, é a Jangadeiro Band News FM. Isso mesmo, vamos, a partir de hoje, a nossa rádio tem esse novo nome. Mas a essência é a mesma que conquistou uma audiência incrível e que nos dá a liderança entre as rádios de notícia no Ceará e a preferência desde que abrimos os nossos microfones pela primeira vez há sete anos. Mas mudar, mudar pra quê? Acho que nunca assistimos tantas mudanças nesses últimos cinco meses aí, sim, por força maior, força de algo invisível que está nos empurrando e empurrou para uma quarentena, esse isolamento social e nos trouxe e ainda traz, em certa medida, tantas incertezas. Essa mudança para a Jangadeiro Band News, no entanto, não foi um impulso de momento. Ela faz parte de um processo de redesenho, de renovação que perpassou todo o sistema Jangadeiro de Comunicação e, em especial, o jornalismo. Mais do que renomear veículos, buscamos acompanhar as mudanças permanentes na comunicação. Jornal Jangadeiro, que há quase trinta anos batiza o nome do telejornal da Jangadeiro, agora passa a ser também o nome do nosso jornalismo em qualquer plataforma, na TV, no rádio, na web. Quem quiser acessar as nossas notícias é só buscar jornaljangadeiro.com.br ou nas principais redes sociais como arroba, jornaljangadeiro, tudo juntinho. Essa unificação vem para simplificar e deixar mais evidente a nossa onipresença para todos os nossos fãs. São novos nomes, mas sem mudar a essência da emissora, que já faz parte do dia a dia, de milhares de ouvintes trazendo informações de qualidade, jornalismo ágil, diversificado, com orientação de trânsito e muita interatividade com os ouvintes. Continue ligado aqui na 101,7 FM agora, Jangadeiro Band News FM. Vamos, junto, tocar o barco da vida na simplicidade, na fortaleza dessa jangada. Você ouve Jangadeiro Band News FM. Cento e um vírgula sete, Fortaleza. Fortaleza, bom dia, bom dia, Ceará, bom dia, Brasil. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Lucas Leite, agora nessa jangadeiro Band News FM, sempre aqui. E as principais informações do dia. São seis horas e três minutos, começando com as principais informações, porque Fortaleza é a capital com maior taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil. São pelo menos 139 mortes para cada 100 mil habitantes, considerando todo o território nacional, esse índice é de 46,9%. Segundo o Ministério da Saúde, dos 100 mil óbitos provocados pela doença no país, 3,7 mil foram registrados na cidade. Nesta segunda-feira, os municípios aqui do Ceará vão manter a fase de retomada da economia e em questão, o anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana. O plano de retomada da economia no estado prevê quatro fases. Apenas Fortaleza e outros 40 municípios estão na última fase, mas eventos, bares e cinemas continuam sem autorização para o funcionamento. Futebol. Futebol. Tivemos Fortaleza em campo, tivemos Ceará em campo, tivemos o Ferroviário em campo. Os três. O Ferroviário ganhou, Ceará perdeu, Fortaleza perdeu, mas ao longo da nossa programação, eu trago tudo para você sintonizado aqui na Jangadeiro Band News FM. E neste fim de semana, ninguém ganhou a Mega Sena e o prêmio acumulou e pode pagar na terça-feira 11 milhões de reais para quem acertar sozinho as seis dezenas e eu vou contar quais são as seis dezenas que eu vou colocar para o meu próximo concurso, para a minha próxima aposta e eu vou dividir com você, que eu não quero ganhar só. Vamos dividir aqui, tá certo? Seis horas e cinco minutos. Fica conosco aqui na... E participa... Seu caminho. Você pode participar. A partir de agora, manda a sua mensagem pelo 981543814. Tem uma mudança por ali, uma intervenção a partir desta segunda-feira que começa um serviço de fresagem e de recapeamento de um trecho de aproximadamente seis quilômetros e meio na Avenida Washington Soares. Eu vou colocar aqui CE040, que é chegando mais para cá, mas já é CE040. Fica tranquilo que no próximo bloco eu passo para você. Seis e seis, já já, a palavra de esperança e fé do padre Ayrton Freire aqui na Jangadeiro Band News FM. Jangadeiro Band News FM Fortaleza. Rede Band News FM. Seis e seis, já, a palavra de esperança e fé do padre Ayrton Freire